Neguinho preto aqui no bar do bigode 205 do Recando da Zema é o bar do bigode que vai jogar o neguinho, jogou o neguinho Esse neguinho errou O preto que vai jogar O preto jogou, veio o neguinho O neguinho jogou, preto vai pro jogo A partida continua, o neguinho vai jogar Já veio do preto Tentou tirar a bola do neguinho, não conseguiu O neguinho jogou, matou a bola O neguinho jogou, matou a bola As� Como se tivesse t PRECIO Anjos Anjos O presente O preto vai jogar agora O Ken é? Ah que é que é que eu vou? Deixa eu ver preto testar de costas, com a câmara preto no jogo vou deixar uma bola para o neguinho menina mata a bola preto jogou preto do jogo, não quis matar vou tirar a bola do preto não matou a dele, daí tirou a do preto e aí e aí tem que perguntar se eu gostar se eu gostar se eu gostar Mais uma bola, tem que estar com 5 bolas. Neguinho Apiogo, Neirinha lhe presente, Nisse, Edson, Paianinho também presente. Neguinho está na frente, não dá para ver o jogo, a bola do preto está na boca, Neguinho está na frente, não dá para ver o jogo, a bola do preto está na frente, não dá para ver o jogo. O preto derruba a bola, preto a zero. O preto vai sair na segunda partida, prima e a primeira. A bola do preto está na frente, não dá para ver o jogo, a bola do preto está na frente. A bola do preto está na frente, não dá para ver o jogo, a bola do preto está na frente. A bola do preto está na frente, não dá para ver o jogo, a bola do preto está na frente. O preto está na frente, preto está na frente, não dá para ver o jogo, a bola do preto está na frente. O preto está caprichando mais agora, preto está batendo muita bola, a bola do preto está na frente. O preto está na frente, não dá para ver o jogo, a bola do preto está na frente. O preto não conseguiu matar. O preto não conseguiu matar a bola. O preto deixou o neguinho matar a bola. o leitinho que bate a bola o leitinho que bate a bola o leitinho faz agora a gente tá pensando a gente tá pensando a gente tá jogando matou a gente tá jogando o pleguinho se demora demais, as pessoas pensam demais o pleguinho vai jogar ninguém vai pro jogo ninguém foi pro jogo tem que tirar a bola preto de jogo ele vai tentar finalizar é um a um cada um ganha uma velho cobra presente aqui ninguém saiu que matou preto vai pro jogo ele não mata nenhuma ainda ficou jogo muito bom pro preto preto hein preto matou neguinho joga e aí ninguém vai jogar joga 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 preto joga 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 Tô indo para a tua bola. O preto batou, não o neguinho jogou, deixou para o preto, ele tá com 5 ou 6 bolas, bateu só uma. Ah, neguinho jogou na barabineta. Tô indo para o preto de sinuca. O preto matou. Neguinho vai tentar matar lá. Neguinho pegou a bola na boca, não mato mais, deixa na boca. O preto segurou de propósito. Neguinho colocou na boca, vê o que o preto faz. O preto correu bem fechado o neguinho. Conseguiu. É, neguinho jogou muito, jogou muito. Não, eu tô escorrendo ainda. Deu a sinuca, não deu a sinuca no preto, ou deu? Não sei. Deu não. Não sei. Não sei. Não sei. É. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto